No vídeo de hoje, eu, Jorge Augusto, vou mostrar para vocês todas as diferenças que existem entre as versões do novo Citroën C3 que acabou de chegar ao mercado. Para isso, dei uma passadinha aqui na concessionária Citroën Notre Dame em Sorocaba. E claro, nós vamos começar mostrando para vocês a versão de entrada, a versão livre, que traz agora o novo motor 1.0 litro. O novo C3 começa na versão livre e existem duas configurações, a livre e a livre pack. Ocorre que a versão livre, ela está mais direcionada àquele cliente corporativo, o frotista. Assim, eu já vou mostrar para vocês a versão livre pack, essa daí que vocês estão vendo no vídeo, que é muito mais direcionada ao cliente final. E aqui nós temos o novo motor 1.0 litro, três cilindros aspirado. Vamos conhecer a iluminação aqui na frente. Como vocês estão vendo, o visual continua sendo aquele bem diferente aí no novo C3. Aqui na parte superior, isso que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna, é do tipo incandescente. Inclusive, quando você aciona a luz de seta, ele desliga o DRL justamente para chamar a atenção da luz de seta. E por falar em luz de seta, ali no espelho lateral você tem um repetidor para aumentar a segurança, informando o motorista ao seu lado que você quer fazer uma conversão. Aí nós temos aqui a posição de lanterna, o farol baixo, que é do tipo halógeno, e o farol alto, também halógeno no mesmo refletor parabólico. Como vocês estão vendo, esse carro aqui não oferece farol auxiliar dianteiro. O C3 Livpec vem equipado aí com o reconhecido motor 1.0 litro, três cilindros aspirado Firefly. Motor já bastante conhecido no mercado brasileiro, pois ele equipa, por exemplo, o Fiat Argo e mais recentemente o Peugeot 208. Qual é a vantagem disso? Maior disponibilidade de peças e também facilidade na manutenção. Esse aqui é um motor moderno, porque ele tem comando variável, tem direção com assistência elétrica e soluções de engenharia inteligentes, como por exemplo. Olha que legal essa. A tampa de óleo já tem a vareta de medição incorporada, ou seja, temos aqui um conjunto bastante eficiente. A potência aqui varia de 71 cavalos na gasolina a 75 cavalos no etanol. E esse motor está associado a uma transmissão manual de cinco marchas. Aqui atrás a iluminação de lanterna é convencional, do tipo incandescente, mas olha só. A iluminação de placa, ela tem sistema LED. Mas o grande diferencial desse carro aqui é o porta-malas, por quê? O maior da categoria, com 315 litros de capacidade. E outro detalhe, essa versão já vem de série, com limpador e desembaçador no vidro traseiro. De lado a gente pode destacar algumas coisas, como por exemplo, o conjunto de roda e pneu. Aliás, roda em aço, aro 15 polegadas. Calçadas com pneus 195 de largura, perfil 65. Como vocês estão vendo, tem sobrecalota. Agora, esse carro é muito bom no que diz respeito à aventura urbana, porque o ângulo de entrada aqui na frente é expressivo, 23 graus. Ele também tem 18 centímetros de altura livre em relação ao solo. E aqui atrás, o ângulo é muito grande. O ângulo de saída é de nada menos que 39 graus. Então você não vai ter problema em lombada, valeta e buraco com o novo C3. Aqui dentro a gente pode destacar várias coisas. Começando pelos vidros elétricos dianteiros. O volante, que tem assistência elétrica, também conta aqui com botões para você interagir com a tela da central multimídia. Aliás, uma tela de 10 polegadas. E como vocês estão vendo, integração Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, estou usando esse smartphone. E por falar em smartphone, olha que prática prateleira para você colocar o seu smartphone. Tem também aqui porta USB de integração com a central, tomada de 12 volts e até mesmo porta-objetos e dois porta-latas aqui na frente do câmbio. Você também tem essa prática prateleira bastante útil para você colocar, por exemplo, carteira. Lembrando, o carro também já vem com ar-condicionado. Outro diferencial aí do novo C3, o maior espaço no banco traseiro de toda a categoria. Olha só, do meu joelho ao banco, a gente tem aqui pelo menos cinco dedos. Movimentação de pés também é bem generosa. E não vamos esquecer, né, a altura da cabeça em relação ao teto. Isso tudo para levar três pessoas com relativo conforto, considerando a categoria. A versão LiviPack também tem um opcional, chama-se Protection Pack, que inclui o protetor de cárter e também os frisos laterais das portas. A próxima versão no catálogo é essa daqui, a Phil, também equipada com motor 1.0 aspirado. E tem mudanças estéticas, começando pelas rodas. No caso aqui, são em liga leve e com esse acabamento escurecido acetinado. Você também tem aqui a barra de teto, que é funcional. Outra mudança, olha só, a maçaneta aqui é pintada na cor do veículo. A gente também tem mudança importante aqui na frente, ó. Luz de rodagem diurno e assinatura da lanterna aqui em LED. E por fim, aqui também temos um acabamento cromado no símbolo da Citroën e no Chevron. Aqui por dentro também tem mudança na versão, Phil. Olha só, no banco traseiro, por exemplo, a gente tem duas tomadinhas do tipo USB para carregamento de dispositivos. Também tem mudança aqui na frente. A gente encontra aqui o ajuste elétrico dos espelhos. Esse carro já vem com quatro vidros elétricos, com o bloqueio para crianças. Também temos aqui o ajuste de altura do volante e ainda está incluído o alarme perimétrico. A versão Phil também tem alguns opcionais. O protection pack, tem a opção do teto biton e ainda também o comfort pack, que inclui câmera de ré, mais os sensores de estacionamento traseiro. A versão Phil tem uma alternativa bem interessante para você que procura mais desempenho. Mantendo todos os equipamentos que a gente acabou de mostrar no Phil 1.0, existe esse carro também com motor 1.6 aspirado, 16 válvulas. E esse motor aqui está associado a uma transmissão manual de cinco marchas. Esse motor 1.6 D6 válvulas já é bastante conhecido também do mercado brasileiro. Estamos falando do mesmo motor que equipa, por exemplo, as versões de entrada aí do C4 Cactus. Aqui ele tem uma potência que varia de 113 cavalos na gasolina a 120 cavalos no etanol. Também contamos aqui com direção com assistência elétrica. E não podemos esquecer que esse motor também tem comando variável. No C3 Phil 1.6 você também tem três opcionais, o teto biton, o protection pack e o comfort pack. Chegamos então à versão Phil Pack, a mais equipada da linha do novo C3. Essa daqui é a única disponível com câmbio automático de seis marchas, associado aí ao motor que a gente já conhece, o 1.6 16 válvulas flex. Por fora tem mudanças. Para começar, os faróis auxiliares dianteiros, aqui são série. Você também tem roda em liga leve, diamantada em dois tons, friso lateral e o espelho lateral pintado em preto piano. Série também na versão Phil Pack, nós temos aí a câmera de ré, que quando você engata a marcha para trás, ela projeta imagens na tela de multimídia de 10 polegadas. Por dentro, a versão Phil Pack traz algumas diferenças. Para começar, é a única equipada com o câmbio automático de seis marchas. Outro detalhe, o volante é revestido em cor. E por conta do câmbio automático, existe também aqui a função eco, que quando você aciona, ele deixa o carro com uma programação justamente para privilegiar a economia de combustível. A versão Phil Pack também conta com dois opcionais. Você pode ter aí o teto biton ou até mesmo o Protection Pack. Bom pessoal, como vocês viram aqui, falamos de forma bastante resumida o que muda de cada uma dessas versões. Mas se você quiser saber mais sobre o novo C3, acessa aí o nosso vídeo no canal de lançamento do carro, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de dirigir esta versão aqui, a Phil Pack topo de linha. E se sobrou ainda alguma dúvida, deixa aqui no comentário do vídeo, que a gente responde tudo isso para vocês. E se você gostou do novo Citroën C3, eu tenho uma dica para vocês, pessoal, não perde tempo. Corre para a concessionária Citroën Notre Dame, que fica na cidade de Sorocaba. Garanto para vocês, além de um excelente atendimento e melhor negócio, você ainda pode fazer o test drive e conhecer de perto o novo Citroën C3, que acabou de chegar no mercado. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar Acesse comprecar.com.br Amém. Amém.